A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É de toda a nossa vontade de investir no cliente. E é isso que torna este evento e a forma de estar da Garrafeira Soares diferente. É bom que eles têm sempre produtos novos e interessa-me estar atualizado, não é? Vamos dar cor ao espaço, animação ao espaço e obviamente com muita alegria e muito sabor. Se nós queremos ter as nossas marcas presentes, temos que ter alguém que nos ajude a transportar as nossas marcas. É um nível já mais do que estávamos à espera. Nós sabemos quando estamos com a representação, estamos nos sítios certos. E é muito importante para todos nós que fazermos parte da restauração, ter eventos deste tipo para poder conhecer os produtos que se fazem e as novidades que há. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you know what happiness is to you. Obrigado.